Depois de lançado o primeiro edital para espaços culturais em atendimento à lei Aldir Blanc, a Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude, lança o segundo edital de fomento artístico. Este mais abrangente, contemplando diversas manifestações culturais e segmentos artísticos diferentes. Música, artes cênicas, capoeira, cultura popular, dança, artes visuais, artesanato e literatura. As inscrições já começaram e seguem até o dia 30 de outubro de 2020, no horário das 8 às 13 horas, de segunda à sexta-feira. Este edital vai ser de seleção de propostas artísticas e culturais, no qual a gente vai selecionar diversos segmentos, como a música, artes cênicas, capoeira, artesanato e até a literatura. Esses grupos, ou individualmente, poderão propor essas apresentações de forma online, via internet, e também tem um prazo aí, depois do resultado, eles apresentarem em até 15 dias essas propostas aprovadas. Este edital está orçado em 300 mil reais e vai atender o máximo de artistas possíveis, profissionais que tiveram perdas durante o período da pandemia. O secretário explica como vão se dar as apresentações para efeito de prestação de conta, junto à secretaria. Os valores pagos serão de R$ 1.200 a R$ 5.000. As plataformas são diversas. Hoje as redes sociais estão disponibilizando muitos canais e formas de apresentar essas atividades ao público. Dependendo do engajamento de cada segmento, se a banda tem um segmento melhor no YouTube, ele pode apresentar no YouTube, seja no Facebook ou no Instagram. Ele apresentando esse link de apresentações à secretaria, será validado todas essas atividades, que depois passada em forma de seleção e observação de todos os critérios estabelecidos, que serão levados em consideração. A Lei Aldir Blanc foi votada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo governo federal, em 27 de julho de 2020, e destinou ao Maranhão R$ 49 milhões. A capital, São Luís, ficou com a maior parte dos recursos, R$ 7,9 milhões. Já os municípios de Imperatriz, Timon, Passo do Lumiar, São José de Ribamai e Caxias, R$ 1 milhão. Em todo o país, a lei destina R$ 3 bilhões aos municípios e estados. Em todo o país, a lei destina R$ 1 milhão.